No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 formas de você ganhar pelo menos 500 reais por mês trabalhando na sua casa fazendo renda extra. Não vou te vender nada nesse vídeo aqui de hoje, então não vou te vender um aplicativo, te vender uma fórmula mágica, nada disso. Nesse canal eu falo sobre formas reais de você ganhar dinheiro através da internet, honestamente, sem enganação, sem joguinhos online, sem aposta, sem aplicativo fake que promete que vai te pagar pra avaliar produto na Shopee ou pra ganhar dinheiro assistindo vídeo, sabe esse monte de coisa que tem na internet aí? O aplicativo que tá pagando pra você fazer... Não, eu falo aqui nesse canal sobre negócios online, ou seja, algo que você cria hoje e vai funcionar ainda por muitos anos, onde você pode trabalhar da sua casa ou também aí você pode trabalhar de um escritório, de qualquer lugar do mundo que você estiver. Talvez algumas dessas formas aqui sejam interessantes pra você, talvez as 4 formas também sejam interessantes, você analisa e vê aquilo que é melhor pra você. 4 formas reais de você ganhar dinheiro trabalhando na sua casa. Tô falando 500 reais, mas pode ser muito mais do que 500 reais também. Sem enrolação, já compartilha na tela do meu computador. Eu vou começar pela forma mais simples, né? Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, assista o vídeo até o final, vou te falar aqui outras formas também. Mas essa aqui é uma das formas mais simples, que é o quê? Vendendo planilhas aqui no Mercado Livre. Então você pode ver esse anúncio aqui, ó, R$29,99, mais de 100 vendas. Esse anúncio, ele tá no ar desde o dia 29 de 6 de 2023. Vai dar algo em torno aí de 16 meses, né? Se eu não me engano. Então você tá vendo aqui, ó, 29 de 6 de 2023. Estou utilizando uma ferramenta aqui que possibilita a gente visualizar isso mais facilmente. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso aqui é muito fácil, você pode contratar um freelancer, inclusive, nesse site aqui, ó, vintepila.com.br. Aqui você encontra freelancers, né, que prestam esse tipo de serviço. Por exemplo, aqui, ó, eu vou criar planilhas Excel personalizadas, R$55. Aqui mais acima tem esse outro aqui, ó. Eu vou fazer planilha de Excel personalizada pra você, R$100. Ou seja, você pode comprar por R$55, R$100, uma planilha personalizada e vender aqui, ó, no próprio Mercado Livre. Olha só o lucro que você pode ter vendendo esse tipo de produto. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Vamos pegar aqui, ó, R$29,99, menos 11%, menos aqui R$6 da tarifa fixa. Sobra R$20,00, só que isso aqui é um produto digital, você não precisa pagar o fornecedor. Você compra uma única vez e consegue vender aqui várias vezes. Se a gente pegar aqui, ó, fazer isso aqui vezes 100 vendas, são mais de 100 vendas, né, mas vamos ser bem realistas aqui. Vai dar R$2.069,00 aí, é o que ele ganhou até agora. Como o anúncio, ele tá no ar aqui, ó, há 16 meses, vamos fazer aqui, dividido por 16. Só com esse anúncio aqui, ele tá ganhando uma média aí de R$129,00 por mês, vendendo essa planilha, mas o mesmo vendedor não tem só essa planilha, ó. Se você pegar aqui, dar um CTRL C e acessar essa ferramenta aqui, vou deixar o link aqui na descrição, e você clicar aqui, ó, produtos mais visitados. Você vem aqui em cadastrar, depois você pode escolher um período aqui, por exemplo, 90 dias, entre os primeiros produtos encontrados. Aqui você escolhe por vendedor, aqui você escolhe, ó, produtos de outro vendedor, e aqui você cola o link do anúncio no Mercado Livre. Ele vem aqui em cadastrar, aguarda aqui, ó, ele vai buscar os anúncios deste vendedor, e aqui ele já mostra, ó, todos os anúncios deste mesmo vendedor. Então, esse primeiro anúncio aqui, ó, muita gente acha, ah, mas isso aí, 100 e poucos reais é pouco. Não, olha o tanto de anúncio que esse mesmo vendedor tem. Se a gente rolar a página até o final, você vai ver que esse vendedor tem 100 anúncios de planilha. Então, se a gente pegar aqui a primeira opção, ó, vamos clicar aqui, mais de 100 vendas. Vamos pegar aqui a segunda opção, essa daqui, mais de 100 vendas também. São anúncios diferentes, ó, você pode ver aqui, muda o título, às vezes mudou aí um pouco algumas informações, o título é diferente, e a função também. Essa terceira aqui, ó, mais de 25 vendas. Esse outro aqui, ó, quarta opção, 5 vendas. Pegar aqui esse aqui, ó, sexta opção, 50 vendas, ó, R$29,99. É o mesmo vendedor, conforme você pode ver aqui. Então, Rodrigo, eu não sei fazer planilha. Você pode acessar esse site, 20pila.com.br, contratar um freelancer para isso, ou você acessa o YouTube, planilha Excel com dashboard, por exemplo. Olha só o que você tem aqui, ó. Praticamente aqui, cursos completos te ensinando você mesmo criar a sua planilha, ó. Em 15 minutos, aqui tem outro. Descendo aqui, ó, mais aqui abaixo, tem um curso completo aqui, ó. 50 minutos o vídeo tem, onde esse canal aqui está te ensinando como construir uma planilha do zero, moderna, com tabela, gráfico, né, o gráfico dinâmico. Tem aqui, ó, um curso completo. Então, Rodrigo, eu não tenho condição de comprar essa planilha, né, pagar um freelancer para isso. Você mesmo, assistindo aqui essas videoaulas, você consegue criar a sua própria planilha. E se você é membro do Clube Sua Meta, lá dentro nós temos também um curso completo de Excel passo a passo. Link na descrição e no primeiro comentário. Então, você imagina o tanto de dinheiro que dá para você ganhar com isso. Você faz um único investimento, se você pagar um freelancer, e vai vender aquele produto ali por muito tempo. A segunda opção, Dropshipping Nacional. Olha só isso aqui. Na Shopee, esse produto aqui, ó, está sendo vendido por R$199,89. É o smartwatch aqui, ó, HW Mini com 7 pulseiras. Modelo novo, 2024. Tem aqui, ó, 278 vendidos. No fornecedor, você paga R$110,00 nesse produto. Esse fornecedor vende no atacado e faz Dropshipping também. O que é o Dropshipping? É onde você anuncia o produto do fornecedor. Depois que você vendeu, aí você vai no fornecedor, compra o produto dele, manda a etiqueta de envio e ele cuida do resto. Não é investimento zero. Você precisa ter o dinheiro. Assim que você fez a venda no Marketplace, você precisa ter o dinheiro para comprar aquele produto do fornecedor, manda a etiqueta para ele, não precisa pagar frete para fornecedor Dropshipping. Muita gente tem esse tipo de dúvida também. Ah, mas vou ter que pagar o frete do fornecedor. Não. Você só vai mandar a etiqueta de envio e pagar pelo produto. Ah, Rodrigo, mas isso não dá para ter lucro, não. Será que não dá para ter lucro? Vamos fazer as contas aqui rapidinho. R$199,89 menos 20% da tarifa da Shopee. Por que 20%? Para oferecer frete grátis. Então você vem aqui, 20%. Vai sobrar R$159,00 menos a tarifa fixa de R$4,00. R$155,00. Agora você vai descontar o que você vai pagar no fornecedor. Então aqui nesse fornecedor, R$110,00. Então vamos tirar aqui, menos R$110,00 do fornecedor. Vai sobrar R$45,00. Esse fornecedor aqui em específico, ele não cobra mensalidade atualmente. Mas ele cobra R$5,00 por cada venda que você faz. Rodrigo, do que é esse R$5,00? Da embalagem, do custo da gasolina para apostar o produto e etc. Então se for no atacado, R$110,00 você vai pagar. Se é por dropshipping, R$5,00 por item vendido. Então vamos descontar aqui, menos R$5,00. Olha quanto que sobra aqui ainda. R$40,91. Se você estiver vendendo como pessoa física, como MEI, não tem custo de nota fiscal. Acima do MEI, aí você precisa comprar do fornecedor com nota fiscal de entrada. Com a nota fiscal de entrada, você vai gerar nota fiscal de saída com o preço que você vendeu. E essa nota fiscal de saída é a nota que você vai mandar para o fornecedor para que ele possa enviar. Aí sim, acima do MEI, você tem o custo da nota fiscal, que começa ali em 4%, 4,5% e vai subindo de acordo com o seu faturamento. E se a sua empresa for em um outro estado e o fornecedor dropshipping de outro, aí tem o imposto ST ali também. Tem aquela tabela que varia de acordo com o estado aí. Mas se você já é acima do MEI, você já tem esse conhecimento, você já sabe disso ou tem a obrigação de saber. R$40,00 por venda. Esse vendedor aqui, até o momento, ele fez aqui 278 vendas. Vamos ver aqui, esse valor, esse lucro aqui, vezes 278, dá aqui R$11.373. Lembrando que esse modelo aqui é o modelo 2024. Eu poderia pegar vários outros modelos aqui e tal. Então, essa segunda forma é uma das formas reais de você ganhar dinheiro através da internet. Fazer renda extra, pelo menos aí R$500 por mês, trabalhando na sua casa. Rodrigo, mas eu não sei nada como anunciar na Shopee, não sei nada. Vou deixar o card aqui, tem um card aqui, onde você tem maiores detalhes, onde você entende como que anuncia, etc, etc. É só você clicar no card que vai estar aqui, para você aprender mais. Lembrando que isso daqui não é ganhar dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro sem fazer nada. Você precisa estudar, colocar em prática e principalmente ter paciência. Isso aqui não é tigrinho, não é aposta, não é essas tranqueiras que tem aí na internet. Aqui, nesse canal, eu estou falando aqui sobre formas reais. Você está vendo da onde que vem o dinheiro. Não é uma coisa esquisita que você, ah, eu vou receber por avaliar empresas no Google, tá? Mas quem, da onde que vai sair esse dinheiro? Você não sabe? Então, é golpe. Tudo que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo, você está vendo da onde que vem o dinheiro. Compra, venda, etc. E o fornecedor é esse aqui, já mostrei aqui várias vezes. Não tem site, é só você acessar o Insta dele. Instagram aqui, ó, skkrelógio, underline, dessa forma. Vai no seu Instagram e coloca dessa forma aqui que você encontra. Aqui tem dropshipping e aqui tem o catálogo. É um fornecedor chinês com estoque no Brasil. Dez anos no mercado. Tem aqui o endereço, tem aqui, ó, tudo certinho. Ah, mas como que eu envio a etiqueta para ele, etc. Só vim aqui, ó, enviar a mensagem e tira todas as suas dúvidas diretamente com eles lá também. Tudo isso que eu te mostrei até agora, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo que você estiver. Com o seu computador, até mesmo com o celular, até agora você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. A terceira opção é trabalhar com isso, ó, blogs. Por que que blogs é uma coisa que eu recomendo você também? Por quê? Isso aqui não é para você ganhar dinheiro no curto prazo, mas sim a longo prazo. Médio e a longo prazo. Quando eu falo médio e a longo prazo, eu quero dizer o quê? Você vai começar a ganhar dinheiro de forma escalável, vamos dizer assim, acima de 500 reais, com pelo menos aí de seis a oito meses, mais ou menos, se você for focar somente em tráfego orgânico. Tráfego pago, dá para você ganhar dinheiro mais rápido. Você pode criar um blog para falar sobre assuntos diversos. Por exemplo, esse meu blog aqui, suameta.com, é um blog onde eu falo sobre tudo que eu falo aqui nesse canal. formas de ganhar dinheiro, né, formas de ganhar dinheiro honestamente. Então aqui, ó, eu tenho aqui vários artigos onde eu falo sobre esses assuntos, e-commerce e assim por diante. Aqui você está vendo que tem um banner, esse banner aqui não foi eu que coloquei. Você passar o mouse aqui em cima, você vê ali, ó, ADS by Google. O que que é isso? Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Olha o anúncio que está aparecendo aqui, né, veio a calhar justamente neste momento. Aqui você vê, ó, PLB importadora, que é um fornecedor chinês também, com estoque no Brasil. Fiz um vídeo aqui recente falando sobre eles também. É o vídeo anterior a esse daqui, inclusive, onde eu falei sobre eles. Então, a PLB importadora, para você entender, ela vai lá no Google e cria um anúncio lá para divulgar a empresa deles, os produtos e tudo mais. Aí digamos que o Google, ele cobra ali, um real por cada clique. Então, o Google fala para a PLB importadora assim, ó, a cada clique no seu anúncio vai ser cobrado um real. Desse um real, 68% ou 68 centavos, o Google paga para você, que é o dono do blog, e o restante fica para o Google. Então, quando a pessoa está navegando aqui no meu blog, visualizou um banner desse daqui, clicou, vai ser cobrado da PLB importadora, que é o fornecedor. Vai ser cobrado, né, o Google vai cobrar deles esse clique, eles vão pagar para o Google e o Google repassa 68% para você. Isso aqui te permite falar sobre vários assuntos, sobre moda, música, empreendedorismo, investimento, viagens, diversos assuntos. Você pode ter vários blogs de vários assuntos, utilizando inteligência artificial, inclusive, né, para criar os artigos de uma forma mais rápida. Para você entender, funciona basicamente assim. Então, quando a pessoa encontrou lá o seu blog, digamos que ela chegou até esse artigo aqui. Ela chegou, abre esse anúncio aqui, ó. A gente ganha a cada mil visualizações. Cada mil pessoas que visualizaram esse banner, eu ganho dinheiro, a pessoa clicando ou não. Quando a pessoa acessou, fechou aqui, ela vai vir para o artigo aqui, vai ler e tudo mais. Se em algum momento, enquanto ela estiver lendo aqui o artigo, aparecer um banner para ela que ela se interessou pelo conteúdo, Por exemplo, apareceu um banner aqui embaixo desse anúncio aqui. Ela clicou, eu ganho novamente. Então, a gente ganha a cada mil visualizações e ganha por clique também. Eu falei nesse exemplo, né, que quem está anunciando paga lá R$1,00 e o Google repassa para a gente 68%. Esse R$1,00 é apenas um exemplo, tá bom? Dependendo do nicho, pode ser R$0,05, como pode ser R$5,00, R$15,00 por clique. Se a gente pegar nichos aí, como investimentos, por exemplo, pode aparecer um banner do Itaú, de algum cartão de crédito, às vezes é R$5,00 por clique e o Google te repassa 68% desses R$5,00 a cada clique. Então, isso daqui é uma forma real de você ganhar dinheiro. Muita gente me perguntou no vídeo anterior, Rodrigo, mas nesse caso aí, dá para eu trabalhar com o celular, criar um blog pelo celular, pessoal, até dá, mas dá muito mais trabalho. É melhor você ter um notebook básico que seja, não precisa ser um MacBook, um computador de última geração. Um notebook básico dá para você trabalhar com isso. Agora, dropshipping, as planilhas, com o celular mesmo dá para você trabalhar. Então, Rodrigo, mas como que eu faço para criar um blog? Eu quero mais informações sobre isso. Tem algum vídeo aqui no canal sobre esse assunto? Tem. O card está aqui, vou deixar o card também. Você clica depois, tem um vídeo mais completo, eu ensinando passo a passo como que isso funciona, para você entender na prática. A quarta forma para você ganhar dinheiro também é através das landing pages. Rodrigo, o que são ou o que é landing page? Landing page são essas páginas assim, que você está vendo aqui, de um produto só. E tão diferente de uma loja virtual, onde você cria uma loja virtual e precisa colocar lá um monte de produto, porque não faz sentido você criar uma loja virtual para ficar, por exemplo, meia dúzia de produtos. Então, se você não tem dinheiro para ter um estoque grande, ou relativamente grande, não dá para começar com a loja virtual. Mas landing page, você está vendo aqui, que landing page é um site de uma única página, onde você vai divulgar um produto apenas. Pode ser um ralador, pode ser um massageador, pode ser uma frigideira diferente, antiaderente, por exemplo. Enfim, um produto diferenciado. Você cria a landing page e você consegue também trabalhar de qualquer lugar do mundo. De que forma? Primeiro passo, criando a landing page. Depois que você criou a landing page, você vai investir em tráfego pago, de preferência, anúncios no Facebook, anúncios no Google, anúncios no YouTube, parceria com influenciadores digitais. E conforme vai saindo vendas, você vai escalando ali os seus anúncios, começou a investir, quem sabe, 30, 50 reais por dia em anúncio. Começou a vender mais, você vai subindo esse valor que você investe em anúncio ali no caso. Então vai chegar o momento que você vai investir 100, 200, 300 reais por dia em anúncio para fazer cada vez mais vendas. Neste momento, você vai querer ter essa liberdade também de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Aí o que você faz? Você vai no Google e coloca Empresa Fulfillment. Como que você faz isso? Bem simples. Você vai acessar aqui o Google, Empresas Fulfillment. Olha só, tem várias empresas aqui, você acessando aqui no Google, Fulfillment para e-commerce, seu estoque em São Paulo. Então você que está no Nordeste, Norte, Nordeste aí do Brasil. Rodrigo, o frete aqui não é competitivo, é muito complicado para mim. O que você faz? Você pode abrir um CNPJ com a filial da sua empresa em São Paulo ou abrir de fato a sua empresa em São Paulo. Você não precisa morar em São Paulo para ter uma empresa em São Paulo. O que você faz? Você vai criar o seu CNPJ em São Paulo, vai procurar uma empresa co-working. O que é uma empresa co-working? São escritórios que permitem que você utilize o endereço deles. Pode ser o endereço na Paulista, por exemplo. Você pode ter uma empresa na Paulista, registrada na Paulista de fato, tudo legalizado, tudo certinho. E trabalhar com estoque em São Paulo. Você está vendendo lá um ralador, por exemplo. Seu fornecedor é de São Paulo, você compra do seu fornecedor e manda direto para a sua empresa Fulfillment. Então veja bem, para você entender. O co-working você pode utilizar só para ter o seu endereço comercial, ok? A empresa Fulfillment é a empresa que vai armazenar o seu estoque. Tem muitas empresas aqui que fazem esse tipo de serviço. Tudo isso daqui são empresas Fulfillment. Então, você mesmo morando fora de São Paulo, você tem o seu endereço lá numa co-working. Isso aí varia entre R$90 a R$200 por mês, que uma empresa de co-working cobra, só para você ter o endereço. Tendo o endereço, você contrata uma empresa Fulfillment que vai armazenar o seu estoque. A cada venda que você fizer, eles vão separar o produto, vão empacotar, etiquetar e postar o mais rápido possível. Enquanto você está na sua casa, de qualquer lugar do Brasil, no seu emprego, você quer continuar no seu emprego, trabalhando, você gosta do seu emprego, você pode continuar trabalhando no seu emprego normalmente e vai ter uma empresa cuidando de tudo para você. Então, você não vai ter correria para empacotar produto, etc. Você pode começar você mesmo fazendo isso na correria, etc. E depois, conforme as vendas escalam, você utilizar uma empresa Fulfillment. Ou também você pode já começar com uma empresa Fulfillment, desde que você tenha CNPJ. Isso aqui não é algo para a pessoa física utilizar uma empresa Fulfillment. Mas landing page, você consegue começar tranquilamente ainda como pessoa física. Você está vendo aqui, isso aqui são os meus ganhos, por exemplo, vendendo produtos desta forma, utilizando landing pages, ou seja, vendendo fora do mercado livre, fora da Shopee, onde permite você ter um lucro muito melhor do que vendendo em marketplace. Você tem uma liberdade muito maior também, não tem aquela obrigação de despachar o produto em 24 horas. Então, essa é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro, através da internet, de forma honesta. Você viu que tudo que eu mostrei para você até agora, são formas reais. Ah, Rodrigo, mas eu gostei de landing page, eu queria saber mais sobre isso. Você não explicou como que cria uma landing page? Qual é esse processo aí? O card está aqui em cima. Só você clicar no card, vai estar aqui em algum lugar, na tela aqui. Clica no card, e você vai direto para um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo mais sobre landing page. até mesmo como criar landing pages gratuitas, utilizando Google Sites, entre outras plataformas também. Claro que todos esses assuntos eu abordo de forma bem detalhada, com vídeo-aulas do zero mesmo, algumas dezenas de vídeo-aulas dentro da nossa escola, que é o clubesuameta.com.br. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês até aqui, são formas reais que você pode ganhar dinheiro através da internet, sem mentira, sem enganação, sem ilusão, muito mais do que R$500 por mês. É possível você ganhar até mesmo R$500 por dia. Mas por que eu estou falando R$500 por mês? Para não iludir você, para você não achar que você vai começar a fazer isso daqui, e daqui 30 dias você já vai estar ganhando rios de dinheiro. Dá para ganhar muito mais do que R$500 por mês. Só que vamos começar com a meta pequena. R$500 por mês é algo perfeitamente possível, até mesmo para você que é um completo iniciante, não tem experiência alguma ainda com isso, dá para você ganhar dinheiro dessas formas aqui. A minha recomendação para você é que você pare de ficar perdendo tempo com sisteminhas, com fórmulas mágicas de ganhar dinheiro sem fazer nada, aplicativos fakes, joguinhos online, esse tipo de coisa. Tudo isso não são negócios, são coisas que não funcionam. Já isso aqui que eu mostrei para você são coisas reais que funcionam, que traz uma tranquilidade para você, para a sua família, sabendo que você está construindo um negócio sólido de verdade. Algo que vai te gerar dinheiro por muito tempo. Os assuntos que eu citei, os cards vão ficar aqui em cima, só você clicar depois também. Se você quiser aprender tudo isso do zero e ter o meu suporte ali diariamente para te responder em menos de 24 horas, te convido a conhecer a nossa escola. Link na descrição, no primeiro comentário. Boas vendas e até o próximo vídeo. E aí